Neste almoço de conferência da vida imobiliária, para falar sobre a economia global, traçar as perspectivas para a economia portuguesa, naquilo que é possível, fazer um pequeno apontamento sobre o mercado imobiliário. Eu diria que as principais conclusões da minha apresentação é que a economia global está a atravessar um período de crescimento mais fraco, que isso está necessariamente a condicionar as perspectivas de crescimento económico também em Portugal e que, obviamente, num contexto em que a economia portuguesa, apesar de tudo, ainda vai crescendo a níveis bastante robustos, as perspectivas para o setor imobiliário português são ainda positivas. É certo que temos tido crescimentos dos preços, sobretudo no segmento imobiliário, bastante fortes. Sabemos também que taxa de crescimento muito elevada dos preços, por períodos de tempo muito prolongados, acaba por criar situações de alguma inestabilidade, mas até agora não nos parece ser esse o caso. Há boas razões para justificar a subida dos preços e a atividade muito robusta que temos assistido no mercado imobiliário e, portanto, vamos esperar que o setor continue a fazer bem, ainda que, eventualmente, a RIP mais moderada.